Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Letras na Rede. Eu sou a Daniele e vamos conversar sobre literatura de autoria feminina em Portugal. Nós começamos aqui no canal a série Conexões Literárias com o professor José Luiz Jobim falando sobre a história da literatura na escola. Quem não viu, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição. Bom, na escola, muitos de nós tivemos contato com autores portugueses como Camões, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, mais recentemente Saramago. Mas e autoras portuguesas? O que nós conhecemos sobre a literatura de autoria feminina em Portugal? De fato, desde a Idade Média, quando Portugal ainda nem existia como um Estado-nação, como um país, da forma como a gente conhece hoje, a voz feminina está presente na literatura. No trovadorismo, por exemplo, nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino, não é? Em geral, uma moça apaixonada que se dirige ao seu amado, o amigo, às suas companheiras, à sua mãe, a elementos da natureza, para falar sobre esse amor, sobre essa paixão arrebatadora. Mas a autoria das cantigas, quem escreve essas cantigas, são homens. São os trovadores, os jograis, os menestréis. Então, na cena cultural da corte portuguesa, às mulheres cabiam o papel de cantoras e dançarinas, conhecidas à época como soldadeiras. Dando um salto agora para o século XVII, no barroco português, algumas mulheres se destacam como autoras, sobretudo na literatura produzida em conventos. Lembrando que, na época, os conventos eram verdadeiros centros de produção cultural, filosófica, literária, pois era um local a que muitas mulheres letradas se recolhiam por ser uma opção, por exemplo, a um casamento arranjado. É dessa época que nós temos autoras como Soror Violante do Céu, Soror Maria do Céu, Soror Mariana Alcoforado. É justamente a Mariana Alcoforado que se atribui à autoria das cartas portuguesas, publicadas em Paris, em 1669, em francês, e só traduzidas para o português em 1810, por Filinto Elísio. A Denise já falou, aqui no canal, sobre as cartas portuguesas. Vejam o link aqui na descrição. E dá dúvida quanto à atribuição da sua autoria. Seriam mesmo essas cartas da Mariana Alcoforado ou seriam do seu editor francês? Ou seria uma mistura, uma intervenção do editor francês em cartas de Mariana Alcoforado? Enfim, como bem pontuou a Denise, o que nós devemos é nos perguntar. Se a autoria dessas cartas fosse atribuída a um homem, essa autoria seria questionada? Polêmica à parte, como destaca o professor Maçom Moisés, a obra é importante porque ela dá voz a uma sincera, franca e escaldante confissão de uma mulher que se desmuda interiormente para o amante cínico, ingrato, ausente. É uma obra superior às inibições e às convenções da época. Ainda, segundo o professor Moisés, foi preciso aguardar o início do século XX, com o aparecimento da flor Bela Esplanca, sobre quem também já falamos aqui no canal, corre lá na descrição, para que uma voz de angústia passional se erguesse tão alto quanto as cartas portuguesas. Mais à frente, no século XX, numa relação intertextual bastante explícita, as cartas portuguesas são revisitadas, nos anos 1970, por três escritoras portuguesas, que ficaram conhecidas como as Três Marias. Estamos falando de Maria Isabel Barreno, Maria Tereza Horta e Maria Velho da Costa, que lançaram, em 1972, a obra Novas Cartas Portuguesas. Se, nas cartas portuguesas, dá o coforado. A ousadia está em uma mulher falar tão abertamente sobre seus desejos em uma sociedade patriarcal, como a portuguesa do século XVII, nas novas cartas portuguesas, as autoras desafiam essa mesma sociedade patriarcal num período político bastante conturbado, sendo essa obra representativa do engajamento político-social da mulher portuguesa. O livro foi escrito em 1971, três anos antes da Revolução dos Cravos e da independência das colônias portuguesas na África, e teve grande repercussão. Lançada em abril de 1972, a obra foi considerada imoral, pornográfica, deletéria para o regime ditatorial de Marcelo Caetano, que foi sucessor do ditador Salazar. Bom, lançada em abril, em junho, ela foi censurada. Tanto o editor da obra, o Romeu de Mello, quanto as três autoras, as Três Marias, foram processados e só absolvidos após a Revolução dos Cravos, em 1974, quando o livro já era um best-seller dentro e fora de Portugal. O livro é composto por fragmentos que são datados de 1º de março de 1971 a 25 de outubro do mesmo ano. E é de difícil classificação. Há uma mistura de gêneros, poemas, ensaios, cartas, manifestos, uma mistura de estilo. As autoras não revelam quem escreveu qual fragmento, embora haja muita especulação sobre quem escreveu o quê. E também uma mistura de línguas, com fragmentos em português e em francês. Essa forma radicalmente fragmentada aponta para uma rejeição das formas literárias tradicionais, assim como uma rejeição aos valores tradicionais do patriarcado português. Vamos conhecer um dos poemas do livro, intitulado Einos. Einos de luta Expostas Sem vencer os dias As virilhas certas No passo retomado O rever das casas E das causas O revolver das coisas Que dormiam Diária é a escolha O movimento insano O sossego manso E mais pesado Daquilo que desperta E não quebramos Daquilo que rasgamos E dobramos Carta por carta Em seu perfil exato Fêmeas somos Fieis à nossa imagem Oposição sedenta Que vestimos Mulheres pois Sem procurar vantagem Mas certas Bem dos homens Que cobrimos E jamais Caça Seremos Ou objeto dado Nem o voluntário odor De bosque seco Vidro, dizemos Pedra Caminhada Em se chegar a nós De barca Ou vento Remota Viração Que se reparte Esta Que usamos Em cumprir sustento De pressuposta Amarra Em que ficamos Apartada Dos outros E tão perto O livro É importante Politicamente Mas Nas palavras Da escritora Inês Pedrosa A propósito De uma edição De 2011 Organizada Pela Ana Luiz Amaral As Novas Cartas Portuguesas É um livro Que precisa ser lido Para além do político Precisa ser lido Como literatura Pela inovação De linguagem Pela coragem Do tema Uma vez que Nas palavras dela Todas as páginas Para além De nos pôr a pensar Nos faz Ter vontade De escrever De ir mais longe Por hoje é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Voltamos no próximo episódio Para continuar conversando Sobre a literatura De autoria feminina Em Portugal Até mais Ficou com alguma dúvida Você pode deixar Suas perguntas Aqui nos comentários Deste vídeo Ou interagir Com a gente Nas nossas redes sociais Todas as terças E sextas Trazemos novos conteúdos Para você Quer ficar Por dentro de tudo Aproveita E segue a gente Você nos encontra Em todas as mídias Pelo arroba Letras na rede Até mais Tchau Tchau Tchau